Prefeitos baianos estão sendo capacitados para que os projetos apresentados por eles tenham melhor desempenho na captação de recursos estaduais e federais O seminário Planejamento, Cenário e Oportunidades para o PPA Municipal 2018-2021 foi realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia O encontro reuniu gestores de diversas regiões e contou com a presença do governador Rui Costa O Estado pode e deve atuar no sentido de aumentar os laços, eu diria, de cooperação com o município que só quem tem é o povo com essa cooperação Nós estamos com um programa no governo da Bahia da AGT É uma agenda territorial de desenvolvimento econômico do Estado da Bahia baseado em cada território Em média, cada território tem de 15, 16, 20 municípios Então o que é que nós queremos? Que este complemento do PPA seja um complemento da AGT para que nós possamos levar o desenvolvimento a todos os municípios da Bahia A Bahia possui 417 municípios, onde vivem mais de 15 milhões de pessoas Com características geográficas, culturais e econômicas diferentes cada um desses municípios precisa de políticas públicas sintonizadas com as necessidades dos moradores Esse seminário vai nos orientar no sentido de nos alinharmos às políticas públicas federais e estadual para que nós podamos levar para o nosso município alguma obra de desenvolvimento geração de emprego, de renda A orientação que está dada pela UPB junto com o governo da Bahia é extremamente importante para que nós gestores tenhamos condições para que a gente possa treinar e realizar o que é o maior sonho para a nossa cidade para a população da nossa cidade Para a população da Bahia